MÚSICA 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 Fala rapazes, a beleza? Bom dia, que sejam bem-vindos a mais um vídeo Vou empezar o treino de mais um vídeo pra vocês né pessoal Porque pessoal, assim, eu grito muito na ita Não gritei hoje Gritou sim Não gritei Bom galerinha, o que a gente vai fazer aqui hoje? Não vamos fazer nada Vamos fazer sim, você vai se ferrar comigo aqui hoje E você para de fazer o parkour, vem com Boa Tá, como é que vai funcionar galera? Vamos ter 5 rounds, Luizinho 5 rounds, entendeu? E quem ganhar mais, se o Luiz ganhar 3 e eu perder Eu vou ter que fazer um... 5 rounds do que? Do parkourzinho Ah, parkourzinho? É, só que eu sou horrível no parkour, então Provavelmente é que eu vou ter que pagar Bom, qual que vai ser o desafio galera? O Luiz vai vir aqui pra casa daqui a alguns diazinhos Passar a virada do ano E ver... E ver minha irmã Lutália vai ser real de novo Eu pensei em fazer a mesma coisa que foi no ano novo passado Deixar o cara lá, né? É, né? Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comprar... Só não toca a cadeira em mim Tá bom, e a linguiça O que a gente vai fazer? A gente vai comprar muito gelo E vai fazer aquele desafio da camisinha com água gelada Então, Luiz, você tá preparado? Vai que você vai perder Ah, vai lá então, Gordinho Maravilha Ah, você vai fazer 100 camisas do desafio ainda Tá bom, vai Gordinho Maravilha Ah, você tá deixando ele aí na frente, é isso? Ah, pode ir Você tá deixando ele aí na frente? Não, mas isso aqui não era pra ser um de cada vez? Não, não, não É... Coisado É seguido? É, quem ganhar 5 por 1 Você já morreu, você é ruim, Luiz Ah Eu vou ganhar esse trocinho Ai, agora eu... Não, 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 não Não, não, não Cê tá com alguém aí, né? Não ganhou, não, não ganhou Cê tá com alguém aí, né? Cê não ia acertar Cê não ia acertar Cê não ia acertar, não, 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 não Cê não vai acertar, não vai acertar, não, não Então, 1 a 0 Gurizão dá um banho 1 a 0 no gurizão, hein? E aí, Wolf E agora, como que é o parkour daqui? Cê não sabe qual é o parkour daqui? Cê sabe? Claro que eu sei Mano Eu tô pegando fogo Ô, não pode bater nos outros, velho, isso é injusto Quer ser bater? Sem bater Então vai, calma, tem que eu salvar esse PowerPoint Mano, olha onde cê tá dando esse PowerPoint, sai Mano Que? Cadê? 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 Para, pa... Não, Luiz! Você me derrubou um monte de vezes também Mas eu não tô com esse PowerPoint aí Ah, Luiz... Ai, me atrasou Não, 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 não É aqui do lado Vem aqui onde eu tô Ai, calma, calma Aqui, level 2, beleza Game mode 0 Cê não tá aí já, né? Lógico que eu já tô aqui Não, o Luiz é muito bom no parkour, eu vou ter que fazer esse negócio Eu acho que alguém vai sentir um gelinho no bumbum, hein? Eu acho que alguém já foi pro level 3, hein? 2 a 0, assim... Calma, calma, não começa não, terceiro, não começa 2 a 0, assim, fácil, final Da TP, da TP, da TP Cê vai tracar fraco o gelinho em mim É PowerPoint Cê vai tracar fraco o gelinho em mim Eu só vou tracar fraco o gelinho no C Cê vai tracar fraco o gelinho Não vou tracar fraco o gelinho no C Ah, mano Não, não ganha não, não ganha não Sai Não, não Ah, mano Leão, time, sem bater, sem bater Sem bater Acho que eu estraguei o parkour Sem bater? Ah, mano Combater Combater, combater, combater Vai Deixa eu ganhar esse, Luiz? Nunca te pedi nada Ah, mano Eu vou chorar Eu vou junto, se faz Alô, então... Deixa o parkourzinho Sem bater, ok? Tá bom, vamos Deixa o parkourzinho Ah, mano Ah, que brado! Já ganhou Vamos melhor de coisa Melhor de quanto, Luiz? Luiz? O que foi? Ah, não acabou, não? Não acabou, Luiz? Agora acabou Não, não é... Quanto a traseira? Tazinho, ouve? Quanto a traseira? Mano 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 Tá, a gente tá na fase 4, né? É, mas o meu ganho, vai Tá pra não perder o costume Ah, eu tô sem spawn point Ah, Luiz Dá tipi, dá tipi Dá spawn point Eu tô muito, vai você primeiro Não dá, não dá, eu sou horrível nesse Eu vou chorar Eu vou chorar, juro, Luiz Por que você vai chorar? Meu Deus, eu tinha ficado em cima, eu tinha ficado muito feliz Eu vou conseguir esse Esse parkourzinho é meu Esse é meu Esse é meu Ai, não! Esse é meu Esse é meu, esse é meu, moleque Esse é meu, 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 esse é meu Tá quanto, Luiz? Tá, 4x1 4x1? É Você já ganhou? Eu acho que sim Você vai tacar um gelinho em mim? Só um gelinho, sabe aquele gelo? Que você me deu hoje Não, eu ainda não te dei o gelinho, não Você tá bem triste? Eu vou fazer com camisa, Luiz Sem camisa? Não, não, não Vai mostrar a sua parte mais atraente aí Eu já mostrei em vídeo, vou parar Apareceu no vídeo do caso, não veio não Sua banha ressaltada aí? É, Luiz, é Eu não vou mostrar, não Vou Vai Vou E eu vou gravar com a sua irmã ainda Vai? Vou Não, não, você escolhe uma coisa, a camisa da minha irmã Sua irmã Nossa, eu escolhi a camisa Como que você pulou ali, velho? Aonde? Aí É fácil Ah, mano, eu tô bem triste, juro pra você, velho Só porque isso é ruim Não vai ser com uma água tão gelada, né? Não, só vai ter uma pedra de gelo Ai, já preparei o bombonzinho Posso fazer uma... posso pedir um negócio pra você? É? Pode ser com camisinha de morango Pode É, pode eu dizer que não, tem que ser de menta Não, de morango é mais da hora Não, não, eu não gosto de morango Como aquela... como que é retardo, não sei o quê Mano Bom, galerinha Eu perdi Infelizmente Eu... Eu nunca mais chamo o Luiz pra fazer nada A galera fala assim, que eu tipo... Lutalha Não sou obrigado Tipo... Lutalha Tipo... Buiz Mano Volfati Meu ATP Ninguém sai Luiza Meu ATP Volfaria Meu ATP Ninguém sai Ai, galera, eu odeio Tá, então daqui uns dias... Volfaria Buiz Volfati O Luiz é alguém que vem pra casa e a gente vai gravar esse desafio Então... Tá de novo pra atacar seis dias, porque eu sou desse Seis dias? Ah, você não quer pagar aluguel, não? Levou de graça mesmo Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado Ai, ele roubou minha cama, sabia, pessoal? Falei mil vezes ainda Ai, é, não falo nada pra esse Luiz Então, vocês esperem... Deixa eu falar, nossa, o filho tá muito... Hum... Eu vou fazer o desafio em breve, então vocês aguardem Vai ser com camisa Sem camisa mostrando as tetinhas balançando ao vento Não, não, com camisa, sem camisa Não Sem camisa, sem camisa Sem camisa, com a tetinha balançando ao vento Com camisa, com camisa, com camisa Sem camisa, com a tetinha balançando ao vento Com camisa Sem camisa Com camisa Sem camisa A galera vai comentar... Ah, eles vão querer sem camisa, óbvio Óbvio Ah, eu tenho que mostrar essa tua parte saliente aí Não, mas eu tenho vergonhinha Ah, eu mostro, eu quero que se dane também Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado Então, aguardem o desafio em breve E é nóis O canal do Luiz está na descrição aí Se inscreve lá que é muito legal A gente gravou um vídeo de... Como que é, Bob Esponjinha? Olha lá De Always Always sempre foi real Nunca foi real, Always Sempre foi real Nunca vai ser real, Always Só não falou isso naquele dia, né? Não, nunca teve esse dia Não mesmo Então tá Então é isso aí, galera Esperem o desafio e é nóis Beijo, Luiz, tchau Fátia Buiz Até